Salve, beanfellas! Salve para o beanfellas! Salve, beanfellas! I'm just a kid you heard about! Nosso Mano Poison já está aqui com a gente. Meu Deus, grande final da Batalha de Vidro em parceria com a CBB. Sem muitas delongas, vamos curtir essa final. Ducks e Pelito, ótima batalha pra vocês, que vocês deem o 100% aí, certo? Pra gente ver quem que vai levar esse caneco. E vocês dois já são os primeiros dois classificados pra liga, certo? Então, sem muitas delongas, muito obrigado a todos que ficaram até agora. Ducks e Pelito, parabéns, porque já é uma conquista estar aqui, certo? Foi bem difícil chegar até aqui, teve a primeira fase e essa é a grande final. Então já é uma conquista, independente de quem ganhe, vocês têm um nível muito excelente. O Brasil está muito bem representado. Então, amizade até agora, a partir de agora, é matar ou morrer, certo? Então, senhoras e senhores, grande final da Batalha de Vidro em parceria com a CBB. E vamos nessa. 1, 2, 3, Beatbox Nacional. 1, 2, 3! Beatbox Nacional! Chão! 1, 2, 3! Se inscreva no canal. 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 É engraçado que seus gritos foi mais potente do que todo seu beat. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí Toma aí trouxa. E aí E aí jurados. mais potência. E aí E aí as delongas. vamos escolher... grande campeão. dois... dois... E aí E aí parabéns... parabéns... valeu... E aí pelo amor de Deus. E aí assim... vamos... pô... Então é isso. Então é isso. E aí